É importante não desistir, é, mas não desistir sem fazer o que tem que ser feito também não chega a nenhum lugar. Por favor, bem-vindos a gente, por agora, do Brasil. O que tem de mais valioso na sua vida, que é o seu tempo, nas pessoas que você ama. Brasil! Tenho certeza que alguém chamou algum diamante aqui que precisa ser lapidado. Uma hora do seu tempo é transformadora. Em 15 minutos eu consigo pegar o meu telefone com o foco total, eu consigo ligar pra várias pessoas e marcar reuniões. 15 minutos. O ser humano é insaciável. E eu, pelo fato de ser movido por desafio, os desafios nunca acabam na vida. Então eu nunca vou estar satisfeito. Só que eu sou um cara bem sucedido. Eu acredito, o fato de eu poder estar com meus filhos na hora que eu quero, pra mim isso é sucesso. Eu sou o Fernando Batistoni, tenho 34 anos de idade. Comecei a carreira empreendedora bem cedo, com 19, 20 anos, já comecei a desenhar os primeiros traços da carreira empreendedora. Meu pai sempre trabalhou muito a vida inteira. Ele é um empreendedor, enfim, empreendedor de um pequeno negócio. Hoje ele se encontra com 76 anos de idade, trabalha até hoje. Minha mãe cuidou da gente, né? Acho que essa é a profissão mais... Não é tão valorizada, mas ao meu ver é a mais valorizada, né? A que a gente tem que dar mais valor, que é você ser mãe. Eu sempre fui um cara família. Acho que isso faz parte de mim, né? Eu troco qualquer coisa do mundo pra um momento de tranquilidade com meus filhos. Tanto é que hoje eu trabalho muito forte, eu tenho um propósito muito definido com relação ao meu negócio. Só que a coisa que eu mais gosto de fazer é estar na cama com meu filho comendo uma pipoca. Eu tava me matando dentro do mundo corporativo. E quando eu decidi empreender, foi muita coragem, garantia nenhuma de que ia dar certo, que ia ter resultado. Mas uma vontade grande de buscar algo mais, algo a mais. Então quando eu entendi no marketing de rede, eu fui muito atrás do dinheiro. E o dinheiro correu de mim. E quando eu entendi que eu tinha que me desenvolver como pessoa pra ajudar o maior número de pessoas, o dinheiro ia correr atrás de mim. Aí eu ia ficar paradinho, que eu também não sou besta, né? Então eu tenho uma obrigação de usar o meu conhecimento e as minhas habilidades pra que outras pessoas também cheguem nesse ponto. A minha esposa sempre apoiou, em nenhum momento ela bambiou. Eu lembro que eu fazia reuniões no meu começo e não ia ninguém, né? Andava quilômetros e quilômetros e mexia tudo. Levava a televisão de 50 polegadas nas costas, preparava toda a reunião e zero pessoas na reunião. E esse é o momento que ela, como esposa, ela ficava triste. Mas ela tentava não transmitir. Quando eu chegava no apartamento de novo, falava, não teve ninguém e tal. Ela começava a chorar. O ser humano é insaciável. E eu, pelo fato de ser movido por desafio, os desafios nunca acabam na vida. Então eu nunca vou estar satisfeito.